Vocês lembram de mim? Eu sou o Marco Nanini. Já tive sucesso e dinheiro. Aí o tempo passou e hoje o que eu tenho? O que é que eu tenho? Sucesso e dinheiro. Isso porque quando eu era jovem eu fiz uma conta de aposentadoria Bradesco. Hoje ela me garante uma renda mensal pra toda a vida. Faça uma você também. Assim os anos voam, mas seu dinheiro não. Conta de aposentadoria Bradesco. Um produto Bradesco Previdência. Precisamos de melhores prestações pra comprar os presentes. Se não tiver um crediário facilitado não vai dar. E o Natal deste ano comete mais certo. Oh, 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 o Narapuã, o Natal está na mão. TV Mitsubishi 20 polegadas. Só 25,50 mensais sem entrada. Isso mesmo. TV Mitsubishi por apenas 25,50 mensais sem entrada. Aproveite. Natal está na mão, Narapuã. O melhor Natal da sua vida. Seguro de automóveis. Seguro residencial. Seguro saúde. Seguro de vida. Qual deles você gostaria de ter num momento como este? Faça seguro. O que você tem, você mantém. Aproveite as oportunidades de novembro Lepostiche. Olha essa trip roll. Carrinho, puxador retrátil, resistente. Exclusividade Lepostiche. Só 69,90. Mochilas com bolso organizado super prático. E esta pode ser usada como bolsa ou mochila. Oportunidade Lepostiche. Só 39,90. Bolsas nesse material especial. Só 29,90. Oportunidade de novembro Lepostiche. O cheque só para 10 de janeiro. E a reunião? Já estão esperando. Cancela todo o gasto por hoje. Já cancelei. Senhores, podemos começar? O Tempra ficou ainda melhor. Aqui, em conclusão, chegamos. Olha, o balanço do terceiro quadrimestre aponta o crescimento. Agora, para aumentar ainda mais sua paixão pelo carro, você pode escolher só os opcionais que quiser pelo Fiat Online. Bom, acho que os nossos problemas estão resolvidos. Está na hora do Happy Hour. Tempra 97. O Tempra que você sonhava. Ele aprendeu com sua filha ao olhar o mundo de uma outra forma. Assista Gente que Faz. Um programa Onirindos. Chega ao Brasil com a linha internacional de alta performance em cuidados pessoais masculinos. Gillette Series. Uma incrível maneira para fazer a sua barba mais fácil e suave. Uma nova sensação para depois da barba. E um revolucionário desodorante limpo e transparente que oferece proteção durante todo o dia. Novo Gillette Series. Sua melhor imagem. Todos os TVs parecem ótimos na loja. Só depois é que você descobre quanto eles custam de verdade. Melhor comprar logo um TV Mitsubishi. Só ele tem garancia total de que você não vai gastar nada num eventual conserro até o final da Copa de 2002. TV Mitsubishi. Garantia total até a Copa de 2002. Clássica Massa. Conheça e ame o mundo da música clássica com o Clássica Massa. Uma coleção com os maiores compositores e intérpretes de todos os tempos. Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e muitos outros. A cada semana nas bancas, um fascículo acompanhado de CDs com a mais alta qualidade e por um preço incrível. Oferta especial de lançamento. Partícula número 1 e 3 CDs por apenas R$ 9,90. Já nas bancas.